Faz muitos dias que eu não vejo meu benzinho E a saudade pouco a pouco me devora Será que ela também está sentindo A mesma dor que eu estou sentindo agora Quero encontrar o meu amor, minha querida Eu já não posso viver nesta solidão Quero beijar e apertá-la em meus braços E para sempre te darei meu coração Não sei onde está, minha querida Não sei onde está o meu grande amor Preciso encontrar quem amo na vida Para acalmar a minha grande dor Eu sei querida que você está me ouvindo Aos pés do rádio está chorando de emoção Estou cantando com os olhos rasos d'água Triste lamento a nossa separação Sinto saudade daqueles felizes momentos Daquelas noites que eu passei a seu lado Só seu retrato hoje eu tenho por lembrança Voltes querida Voltes querida, não me deixe desprezado Não sei onde está, minha querida Não sei onde está o meu grande amor Preciso encontrar quem amo na vida Para acalmar a minha grande dor Tchau, até a próxima Tchau, tchau